Hoje é quarta-feira, dia 19 de janeiro de 2022. Boa tarde a todos. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Tatiana Oliveira e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Começamos com um alerta. Mais de 80% dos internados com Covid-19 na cidade estão com o esquema vacinal incompleto. E no novo cronograma de vacinação, segue até dia 25 com doses para crianças maiores de 18 anos e faltosos. O D-Bus, número de downloads do aplicativo do transporte público subiu para mais de 76 mil. E ainda, um ano do início dos atendimentos pediátricos no Centro de Internação Pediátrica. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Covid-19. Com dados do último boletim, a Prefeitura de Uberlândia detectou que a maior parte dos internados com sintomas moderados a graves está com um esquema vacinal incompleto ou sequer buscaram a vacinação. 83% não receberam nenhuma dose contra Covid-19 ou estão com esse esquema vacinal incompleto. Isso na UTI. Já na enfermaria, são 80% dos 107 internados nas mesmas condições. Confira na entrevista com o coordenador da rede de urgência e emergência, Cláudio Lourenço. 30 mil pessoas desse mundo, ele cadastrou, ele disse que queria vacina e ele não foi tomar nenhuma dose. Então, quer dizer, ele queria, a princípio, ser vacinado. E outros 50 mil estão com a sua terceira dose, que é a dose de recorso atrasada. Quer dizer, a pessoa tomou a primeira, tomou a segunda ou tomou a vacina de dose que era única e agora não é, tem que ter a dose de recorso, que não foi tomada a dose complementar. Então, é um número perigoso, porque uma cepa agora, que é o Omicron, de altíssimo contágio, mostra a gente ter bem subido muito o ponto de vista. Por quê? A gente sabe que aquele vacinado, hoje, ele tem tido uma, na grande maioria das vezes, uma evolução muito tranquila dos casos. Nem precisava, às vezes, acompanhar, mas a grande maioria, inclusive, não tem internado, o que é muito satisfatório. Vacinação contra a Covid-19. Chegou a vez de crianças de 11 anos e crianças de 11 a 5 anos de idade com comorbidades e deficiência permanente receberem a primeira dose. A imunização das crianças começou hoje em 16 salas de vacinação, conforme o horário agendado para o local escolhido no momento do cadastro. Os postos de vacinação também estão montados no Centro Municipal de Cultura e UTC, onde estão recebendo a dose inicial pessoas maiores de 18 anos. A segunda dose para quem recebeu a Coronavac até o dia 28 de dezembro e para quem tomou a adiância até dia 16 de julho. Também está tendo o reagendamento de faltosos. A Carolina Buiat levou o filho Lourenço, de 11 anos, para a tão aguardada primeira dose. É importante, né? Todo um calendário de vacinação que tem aqui no Brasil para as crianças e com Covid não seria diferente, né? Ele tem comorbidade, que ele tem asma, então a gente ficou muito isolado de família e tudo enquanto a pandemia. E esperando a vacina para ele poder ter segurança de voltar ainda com os devidos cuidados do protocolo de segurança para a convivência, né? Confiem na ciência, procurem fontes fidedignas de universidades, órgãos federais que fazem a pesquisa e procurem esses dados de pessoas que têm credibilidade e confiem em dados, em ciência, que é o que vale. Foi muito bom, porque agora não vou mais me sentir tão inseguro de fazer certas coisas, caso eu vou estar com a vacina. O cronograma completo até o dia 25 e todas as informações você confere no portal da Prefeitura. Centro de Internação Pediátrica Dr. Helder Castro de Bastos, o CIP, completou um ano na última terça-feira. A estrutura viabilizada na gestão do prefeito Odelmo Leão já possibilitou a internação de 1.048 crianças. O atendimento no CIP é destinado a casos leves a moderados de crianças de até 12 anos. São 30 leitos de enfermaria, sendo dois de isolamento. O local passou a ser também mais um ponto de entrega de medicamentos para a população. Outros serviços oferecidos para a comunidade infantil são assistência nutricional e acolhimento social. Transporte. Mais de 2 milhões de acessos no último mês no aplicativo UdBus, que agora ultrapassou a marca de 76 mil downloads. Com a ferramenta, os usuários do transporte público são informados sobre as paradas de ônibus mais próximas, previsão de chegada e saída de cada linha de ônibus e notificações sobre eventuais mudanças de horários. O UdBus é gratuito e pode ser baixado para Android e iOS. E por falar em atendimento virtual, o recurso Fornece Fácil completou um mês no ar. Disponível no portal da prefeitura, a plataforma reúne editais de compras públicas abertos pelo executivo. Vale a pena conferir. A Prefeitura de Uberlândia tem ampliado as modalidades para os contribuintes quitarem guias de impostos e taxas. As guias já podem ser pagas também por meio do PIX. A novidade só não vale para o Imposto Sob Serviços, o ISS. Os boletos de outras taxas e impostos municipais contam com QR Code na segunda via impressa pelo portal da prefeitura ou nas emitidas diretamente pela plataforma de atendimento, além do tradicional código de barras. Agora o papo é sobre vôlei e basquete. A Futel segue com as seletivas abertas até sexta-feira. O objetivo é formar equipes de alto rendimento para disputar as principais competições regionais, estaduais e nacionais nas duas modalidades. Os interessados devem comparecer ao UTC portando um documento de identidade ou uma certidão de nascimento. Crianças e adolescentes devem estar acompanhadas por um responsável. Cultura. Sexta-feira também é o prazo final para as inscrições dos interessados em atuar como oficineiros no programa Qualificando Saberes, dentro do projeto Oficinas Experimentais de Arte e Cultura. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo portal da prefeitura. Biblioteca itinerante. Com um acervo de mais de 9 mil exemplares, o ônibus biblioteca já tem itinerário definido para os próximos dias. Na manhã de quinta-feira, o equipamento cultural faz parada no bairro Jardim das Palmeiras. O endereço é na Rua dos Tico-Ticos, ao lado da quadra da Escola Estadual Jardim das Palmeiras. A iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo disponibiliza obras da literatura infantil, infanto-juvenil, clássicos nacionais, estrangeiros, religiosos e best-sellers de diversas categorias. O cronograma completo do ônibus biblioteca com os endereços está disponível no portal da prefeitura. E, por último, uma notícia sobre o IPREMO. O Instituto voltou a realizar mensalmente o cadastramento de servidores aposentados e pensionistas. Nascidos em janeiro, devem comparecer com o documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço recente. A visita deve ser agendada pelo telefone 3239-6700. E a edição de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência pelas redes sociais da Prefeitura. Rádio Nossa Cidade, Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Amanhã a gente está de volta com mais notícias para você. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.